Eu sou mulher de gado Minha pegada é o vaqueirão anima Canto a toada é o vaqueirão apira E é por isso que eu amo as festas de vaqueijada Representando o foco, a boia, o ar Tô na vaqueijada, todo um desbateiro Gastou minha vaca, essa de cerveja, um bisque e gelo Tô na vaqueijada, cavalo selado Me chamo lorido gado, sou o estorido gado Tô na vaqueijada, todo um desbateiro Gastou minha vaca, essa de cerveja, um bisque e gelo Tô na vaqueijada, cavalo selado Me chamo lorido gado, sou a voz da vaqueijada Eu sou mulher de gado, me amarrei vaqueiro Peça de morão, com certeza eu tô no meio Tô chapa na cabeça, bota importada Me chamo lorido gado, sou o estorido gado Sangue de vaqueira, feito meu amor Arranca campo, solta boi, glória e já chegou E na minha pegada, o vaqueirão anima Tô chua, chua, de vaqueirão apira E é por isso que eu amo as festas de vaqueijada Representando o foco, a boia, o ar Tô na vaqueijada, todo um desbateiro Gastou minha vaca, essa de cerveja, um bisque e gelo Tô na vaqueijada, cavalo selado Me chamo lorido gado, sou o estorido gado Tô na vaqueijada, todo um desbateiro Gastou minha vaca, essa de cerveja, um bisque e gelo Tô na vaqueijada, cavalo selado Me chamo lorido gado, sou a voz da vaqueijada Tô na vaqueijada, todo um desbateiro Gastou minha vaca, essa de cerveja, um bisque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, me chamo Lore do Gado Sou a voz da vaquejada Show papai, que desfrutei que sofre essa grande Vou contar uma história que comigo aconteceu Na festa de vaquejada, o moreno apareceu Tocou com meu coração, que até o meu alazão Os olhos dele bateram O moreno era parceiro do corpo, bem desenhado Meu cavalo percebeu que eu fiquei apaixonada Ele ficou com ciúme, não quis mais correr o gado Cavalo selado, quem tem foi? O boi saiu do jiqui, meu cavalo abrô Com ciúmes do moreno, parado ele ficou Depois saiu nos pinotes, que até a cília atorou Eu nunca pensei que um cavalo pudesse ter sentimento Fazer isso com essa dona, que lhe dá todo sustento Tudo isso por ciúme, tá cavalo selado Vou contar uma história que comigo aconteceu Na festa de vaquejada, o moreno apareceu Tocou com meu coração, que até o meu alazão Os olhos dela bateu A moreno era parceiro do corpo, bem desenhado Meu cavalo percebeu que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme, não quis mais correr o gado O boi saiu do jiqui, meu cavalo abrô Com ciúmes do moreno, parado ele ficou Depois saiu nos pinotes, que até a cília atorou Eu nunca pensei que um cavalo pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono, que lhe dá todo sustento Tudo isso por ciúme, tá cavalo selado Me dá ligada, que não importa o que é garoto Tudo isso por ciúme, tá cavalo Música O lugar que eu as jovens Música Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Em mil não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o porte nem pente outra vez Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias, a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Mudo de medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência Consciência é essencial, manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar A vaquera se apaixonou A vaquera se apaixonou Uou, esse vaqueiro me domou, a vaqueira se apaixonou, a vaqueira se apaixonou Uou, esse vaqueiro me domou Show, papai, esse é o ar e o lugar do nego pé Logo eu me sou pensada em farra, em amor Não queria nem falar, o coração era indomável, difícil de apegar Uou, e agora como é que tá? Uou, e agora como é que tá? Agora eu tô de boa, já tô querendo casar, o coração querendo amável, agora só quer amar E agora eu tô de boa, já tô querendo casar, o coração querendo amável, agora só quer amar O vaqueiro passou o coração dessa vaqueira, e sua pegada que me fez apaixonar O vaqueiro passou o coração dessa vaqueira, e sua pegada que me fez E a vaqueira se apaixonou, a vaqueira se apaixonou Uou, esse vaqueiro me domou A vaqueira se apaixonou, a vaqueira se apaixonou Uou, esse vaqueiro me domou Mais uma da vaqueira, menino Chama na volta, papai Logo eu que só pensava em falar Em amor, não queria nem falar O coração era inomável, difícil de apegar Uou, e agora como é que tá? Uou, e agora como é que tá? Agora eu tô de boa, já tô querendo casar O coração querendo amar, agora só quer amar Agora eu tô de boa, já tô querendo casar O coração querendo amar, agora só quer amar O vaqueiro lançou o coração dessa vaqueira E sua pegada que me fez apaixonar O vaqueiro lançou o coração dessa vaqueira E sua pegada que me fez apaixonar A vaqueira se apaixonou, a vaqueira se apaixonou Uou, esse vaqueiro me tomou A vaqueira se apaixonou, a vaqueira se apaixonou Uou, esse vaqueiro me tomou Recama, negra, velho de gado Respeita a prima, papai Do gado Produções S.S. E essa vai pra toda a vaqueira é uma do suzeiro, menino Recama, negra, de gado Corro pra ser bom tem que ser do interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Corro pra ser bom tem que ser do interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando o refeito desvanteiro Que desvanteiro sobre essa grande, menino Corro pra ser bom tem que ser do interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Corro pra ser bom tem que ser do interior Corro pra ser bom tem que 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 ser bom Eiro, 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 o povo gosta do piseiro O poeira é levantando, respeita o desmanteio Tem que respeitar, tem que respeitar papai É pra tocar nos paradões Suída, minha vó, carretinha maluca diferenciada Botando a fregada da vaqueira E olha ela, olha ela Filha de papazinho, leio, dança na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua revoque pra curtir meu paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho, leio, dança na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua revoque pra curtir meu paredão Que ela bate o bumbum no paredão Está sendo subindo, rebalando até o chão Que ela bate o bumbum no paredão Está sendo subindo dentro do meu paredão E celular e lugar do papai Diferente, não, estranho E olha ela, olha ela Filhada e papazinho leio dançando na favela E olha ela, esmanjando sedução Desceu da sua revoca pra curtir meu paredão E olha ela, olha ela Filhada e papazinho leio dançando na favela E olha ela, esmanjando sedução Desceu da sua revoca pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Tô sendo subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Tô sendo subindo dentro do meu paredão Dois cinema diferenciado Regrama onde eu tô revigado SBR gravando tudo, meu velho Vida de vaqueiro SBR gravando tudo, papai Regrama onde eu tô revigado Quando chegar fim de semana vou partir na laquejada Pego meu caminhão e convido a mulherada Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi ao vaqueirama fica louca Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi ao vaqueirama fica louca O meu cavalo é capa louca Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é curtir no desmantelo Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é mais ou menos assim, né? Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Quando chegar fim de semana vou partir na laquejada Pego meu caminhão e convido a mulherada Chegar fim de semana vou partir na laquejada Pego meu caminhão e convido a mulherada Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi ao vaqueirama fica louca Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi ao vaqueirama fica louca O meu cavalo é capa louca O meu cavalo é capa louca Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é curtir no desmantelo Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é curtindo o bisboteiro Patrícia, sou o forte abraço Glória do gado, batendo pra ver seu galo Patrícia, sou o forte abraço Foi tocando minhas canções de vaqueiro Que conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra seus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra seus braços Iria se tornar realidade Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor Pra ser sincero quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganado sem saber lhe ofereci Tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho Tanto carinho, tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu vou enganado sem saber lhe ofereci Tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho Aô, busca a fama a tratar, menino Isso é o óleo do gato, pego, velho Aô, Jumarço Goiadeiro Olha o patrão, menino Olha o patrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o verdinho, pele da cor do pecado Olha o patrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheado Olha o verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em mansão, com visão a ver a mar Exemplo de mulher É independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão, com visão a ver a mar Exemplo de mulher É independente, sabe muito bem o que quer Olha o patrão de elegância dessa mulher Olha o patrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinho, pele da cor do pecado Olha o patrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me desumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o patrão de elegância dessa mulher Olha o patrão de elegância dessa mulher Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão, com visão a ver a mar Exemplo de mulher, é independente, sabe muito bem o que é Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Maraí-mação, com visão a beira-mar Exemplo de mulher, é independente, sabe muito bem o que é Isso é dor e lugar do papai Acertei de novo, menino Joga pro Fizeiro, joga pro Fizeiro Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra ficar o rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra ficar o rabetão Presta atenção novinha no que eu vou dizer Presta atenção novinha no que eu vou falar Presta atenção novinha no que eu vou dizer Presta atenção novinha no que eu vou falar Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Soliga minha banda Bota no friseiro Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar o rabetão Presta atenção novinha no que eu vou dizer Presta atenção novinha no que eu vou falar Presta atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Isso é glória do gado, papai Aqui nós bota pegado Reclama, nego, ré de gado Isso é glória do gado, papai Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o paredão E a galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da rocha A galera do interior É foda, bora tomar uma Vamos beber, bora A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da rocha A galera do interior É foda, bora beber cana Bora beber, vambora Respeita a galera do interior Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o paredão E a galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da rocha A galera do interior É foda, bora beber cana Bora beber, vambora Galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da rocha Galera do interior É foda, bora beber cana Bora beber, vambora Galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da rocha Galera do interior É foda, bora beber cana Bora beber, vambora Chora com a gente, vai que? O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois açutos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada